E aí pessoal do canal, vejam só o que é que está disponível aí com estoque no Brasil, o famoso Epever IP Plus, com estoque no Brasil, tão desejado, estoque no Brasil vocês já sabem né, toda vez que tem produto aqui com estoque no Brasil, a gente avisa aí aos amigos do canal, estoque no Brasil, você não paga taxa porque o produto é despachado de uma cidade brasileira para sua residência e aí não passa pela alfândega, pela tributação aí de imposto de importação, você tá agora, você tem que escolher aqui ó, envio, selecionar cidade no Brasil, selecionou Brasil aqui, país Brasil, você vai escolher o seu modelo e vai ver qual atenção, as potências disponíveis para o modelo escolhido aí com o país escolhido, no caso Brasil, clicou em Brasil aqui ó, tá mostrando que tem o IP 1500, o IP 2000 também tem, aí versão 12V24, o 500 também tem 12V24, aí saída 220V, 240V, o IP 3000 já a partir de 48V, o IP 3000 já a partir de 48V, e o IP 5000 também na versão de entrada de 48V, saída alternada 220V, 240VAC, ou seja, nesse momento aí, estoque no Brasil, Brasil, algumas unidades aqui, e com tensões aí, 12V24 para alguns modelos e 48V para outro modelo, o famoso Epever, muita gente, ah, eu quero o Epever da linha IP Plus, porém, só tinha na China, taxação fica cara, em alguns outros sites aqui no Brasil, preço super caro, não dá para comprar, vou esperar estoque no Brasil, pois, chegou, está disponível aí, lojinha também, oficial, todas as características dele aqui para você conferir, de todos os modelos, do 1500, do 2000, do 3000, do 5000 Plus, robusto, marca Epever, você já conhece, dispensa comentários, e aí, só conferir aqui, o inversor da marca Epever, IP Plus, ó, a bandeirinha aqui, é, estoque no Brasil, ou seja, enviando a partir do Brasil, sem taxação, não vai ficar preso na alfândega, não vai ter multa, e, você escolhe seu modelo aqui, de potência, IP 1500, IP 2000, IP 3000, IP 5000, disponíveis aí, em todas as versões, sempre deixo aqui, na descrição do vídeo, vai ficar o linkzinho aqui, desse inversor, também o link, para, li, toda a lista aí, de material, off grid, vou deixar um link também aí, de um grupo de descontos, aí, é grupo de descontos, nesse grupo, você vai ficar recebendo, mensagens, mensagens, o grupo vai ficar recebendo, algumas mensagens, que são links, promocionais, o site, de repente, deu uma promoção, 50% num produto mais barato, o canal, li, avisa, produtos de energia solar, e outros produtos, também, em geral, você, o bônus, também, quando tiver bônus, o canal, vai mandar para esse grupo, do WhatsApp, você pode pegar esse bônus, e, escolher um produto aí, de sua preferência, beleza?